A Escola Tiradentes conta ainda com projetos de artistas presentes e mestres da cultura nas suas eletivas. A escola destaca a preparação para o Enem, spa-ess-sede, leitura e interpretação textual, inglês e espanhol básico, matemática financeira, português e matemática básica, canto coral, jovem empreendedor, teatro e educação para a cidadania, história do Ceará, iniciação científica e clubes de judeces. A Escola Tiradentes conta ainda com projetos de artes e artes e artes e artes e artes. A Escola Tiradentes conta ainda com projetos de artes e artes e artes e artes.